de 2020, você disse que não havia elementos para impeachment do presidente. E agora? Pelo que eu vejo nesse momento, pelo que eu conheço, não há elementos de caráter jurídico para o impeachment do presidente. Por enquanto, o presidente Bolsonaro tem os seus 30% de popularidade. A popularidade dele está caindo, por culpa também dele, a popularidade está caindo, mas ele ainda tem 30%. Então, ele estaria no segundo turno hoje, estaria no segundo turno. Ele tem uma base sólida. Essa base, que é muito solidificada pelo Centrão, ela representa setores econômicos, diversos interesses, se misturam no Congresso Nacional. Então, ninguém vai procurar, ninguém vai procurar o impeachment a não ser a oposição.